Libertadores da América, até os jornais da Argentina admitiram, foi um grande erro. Bolsonaro continua subindo, nova pesquisa datafolha confirma alta constante, desde o atentado em juízes de fora. Haddad, com votos herdados de Lula, segue em segundo e promete isentar mais pobres do imposto de renda. Vítimas da ditadura em Boa Vista, Roraima, venezuelanos na fila por um prato de comida. Temporal na madrugada, chuva e vento forte castigam São Paulo. Começa agora, RB Notícias, com Hermano Rennig e Camille Smith. Olá, boa noite. Boa noite. A quinta-feira dos candidatos à presidência foi movimentada. E na terceira reportagem da série sobre a Coreia do Sul, o RB Notícias mostra hoje como a tecnologia tem conquistado cada vez mais importância no país. Se a Coreia do Sul pudesse ser definida hoje em uma só palavra, seria tecnologia. Os celulares, os aparelhos de TV e os computadores que chegam ao Brasil são apenas uma pequena parte do que é produzido na Coreia. A tecnologia é uma das mais avançadas do mundo. Ela está inclusive no banheiro dos sul-coreanos. Este vaso sanitário eletrônico, por exemplo, tem controle de temperatura no assento, diferentes tipos de chatos d'água para limpeza íntima e até rádio. E é claro, toda essa tecnologia também está nos carros. A Rede Brasil esteve em um showroom interativo da Hyundai, na cidade de Goiang. Neste lugar repleto de cores, luzes, movimentos e sons, o visitante pode acompanhar o processo de construção de um veículo de forma sensitiva. O passeio começa com a apresentação do minério de ferro, que é a base de um carro. O visitante pode ainda escolher uma peça e ver ela sendo fabricada na sua frente. Em outra sala, a tecnologia usada no airbag é mostrada com a simulação de batida, e os visitantes podem sentir este teste de maneira virtual. Já a aerodinâmica é mostrada em uma projeção muito realista, onde o visitante entende a ação do vento agindo no carro. Esses cilindros de metal representam o design. Eles se movimentam delicadamente e são programados para criar diversos formatos, como o de um carro. Nossa equipe também visitou estúdios de filmagem e as quatro maiores emissoras da Coreia do Sul. Todas têm estruturas gigantescas com cidades escenográficas e tecnologia de ponta. Os sul-coreanos têm investido e avançado muito em cinema e televisão. O país é hoje um dos grandes fornecedores de séries e filmes do Netflix. Com legendas em português, inglês, espanhol e francês, as produções sul-coreanas têm ganhado o mundo. Os efeitos especiais criados por eles, por exemplo, são compatíveis com Hollywood. Não deixam nada a desejar. Enquanto a maior parte do mundo sonha com a indústria 4.0, que significa modernidade, qualidade e lucro, os sul-coreanos já chegaram lá. O segredo? Investimento em pesquisa, inovação e formação de profissionais cada vez mais qualificados. E você acompanhou aqui no RB Notícias, as seguintes notícias. Bolsonaro continua subindo. Nova pesquisa Datafolha confirma alta constante, desde o atentado em Juiz de Fora. Haddad, com votos herdados de Lula, segue em segundo e promete isentar mais pobres do imposto de renda. Vítimas da ditadura em Boa Vista, Roraima. Venezuelanos na fila por um prato de comida. Temporal na madrugada. Chuva e vento forte castigam São Paulo. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite.